Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B e bem-vindos à aula número 44 do curso de Dropship na IAMP. E na aula de hoje eu vou ensinar pra você como colocar uma barra degradê no cabeçalho do seu checkout. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando o nosso curso. A primeira coisa que precisamos fazer é estar acessando a nossa conta da IAMP. Então já aqui no site iamp.com.br, nós vamos vir no lado direito superior e clicar no botão Login. E aqui nós vamos logar com o nosso e-mail, então basta clicar. Com isso seremos redirecionados para o painel de controle do IAMP. E o que nós vamos fazer aqui é vir no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos no botão chamado Checkout. Então basta clicar. Com isso seremos redirecionados pra página de personalização do nosso Checkout. E o que nós vamos fazer aqui? Logo no começo, acima vai ter escrito Personalizar. E abaixo vai ter um menu com quatro opções. E nós vamos escolher o do lado da direita, Aparência. Então basta clicar. Ao clicar na opção de Aparência, podemos descer a tela até o final. E no final vai ter a opção de CSS Customizado. E é nesse campo que vamos configurar a barra degradê. Então pra isso o que vamos fazer? Para nos auxiliar, eu deixei o link dessa página do site Host2B na descrição. Então basta descer a descrição e copiar esse link. E aqui vai ser a página da barra degradê para o Checkout IAMP. Nesse caso, o cabeçalho pode não usar o cronômetro ou ele pode utilizar o cronômetro. Para verificar se o seu Checkout utiliza ou não o cronômetro, aqui na opção de cabeçalho, até o final vai ter a opção barra de anúncio barra cronômetro. E se tiver um texto e a opção de tempo do cronômetro for maior que zero, quer dizer que utiliza o cronômetro. Se tiver zero no tempo e no campo o texto estiver vazio, você não usa o cronômetro. E nesse caso, você precisa saber se usa ou não, pois faz diferença. No meu caso, eu não uso o cronômetro, ou seja, ele é sem cronômetro. E nós vamos clicar no botão ver script sem cronômetro. Caso você utilize com cronômetro, você vai botar nessa opção com cronômetro. E a configuração é exatamente igual mesmo, só muda o script em questão. Então vamos clicar na opção correta para o seu Checkout. Então o meu é sem cronômetro, eu vou clicar. Seremos então redirecionados para a página, onde vai conter o script sem o cronômetro. E aqui o que nós vamos fazer nessa página é vir onde está escrito o script e clicar no botão escrito clique aqui para copiar o script. Então basta clicar. Ao clicar, automaticamente o script vai para o seu Ctrl C. Podemos agora voltar no nosso Checkout. E aqui na configuração do Checkout, no campo CSS customizado, vamos dar um Ctrl V para colar. E após colar o nosso código, basta clicar no botão salvar para salvar a alteração. Então vamos no lado direito superior e clicar em salvar. E prontinho, agora já foi salvo com sucesso. Então agora se acessarmos o nosso Checkout, ele vai então estar mostrando a barra degradê no nosso cabeçalho. Porém você pode ver que a cor do degradê, ela seria uma cor mais arco-íris passando por diversas cores. Porém caso você desejar, é possível alterar para a cor que você preferir no degradê. Para fazer isso, basta você retornar no artigo do host to be. E aqui em cima vai ter site para alterar a cor degradê. Então você vai clicar no link dessa página. Então basta clicar para abrir. Seremos então redirecionados para o site cssgradient.io onde aqui a gente pode montar o nosso degradê de conforme a gente vai querer utilizar lá na barra. Então aqui você vai ter o campo das imagens e pode colocar o degradê como você quiser. Cada barrinha dessa vai ser a alteração de uma cor. E você pode remover a barrinha, pode adicionar novas barrinhas. Então basta você colocar e selecionar a cor que desejar. Então por exemplo, eu vou deixar esse degradê como está aqui. Claro, ele não combina do seu lado. Você vai escolher um degradê que combine mais. Isso aqui é apenas um exemplo. E após depois você selecionar a cor do degradê que desejar. Escolher a torlanidade. Botar todas as cores que você preferir. Abaixo ele então vai gerar um código css. E o que você vai fazer? Na primeira linha desse código vai chamar apenas background, depois rgb. E na segunda linha vai ter o background e depois linear traço gradiente. Então o que a gente vai fazer é vir no começo da segunda linha do background e selecionar até o fim da linha. E após selecionar basta dar um ctrl c para copiar. Agora após copiar podemos retornar para a página do checkout amp. E o que nós vamos fazer aqui no código que nós utilizamos. No meio dele vai ter uma linha que começa com background. Exatamente como a gente copiou anteriormente lá no site do css gradient. Então o que a gente vai fazer é vir nessa linha onde está o background e selecionar até o final. E após selecionar tudo basta você deletar. Então você vai apagar e a linha vai ficar em branco. Então com a linha em branco você simplesmente vem nessa linha e dá um ctrl v para colar o código que você copiou com o degradê que você configurou. Então após colocar o código basta você vir no lado direito superior e salvar. E ele então vai alterar a cor. Se eu voltar no meu checkout e recarregar a página. Agora ele mudou para a cor que eu configurei o meu gradiente. E do seu lado vai ficar conforme a cor que você escolheu. Porém aqui no meu caso eu vou querer utilizar a cor padrão que é arco-íris. Então eu vou dar dois ctrl z, não vou alterar e vou salvar. E ao recarregar ele vai mostrar corretamente o degradê em formato das cores do arco-íris conforme eu havia configurado por padrão. E agora com isso você já conseguiu configurar corretamente a barra degradê no cabeçalho do seu checkout YAMP. Então essa foi a aula. Eu espero que essa aula tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou e você quiser contribuir aqui com o canal e aqui com o curso. Basta você clicar no botão abaixo. Valeu demais. E fazer qualquer contribuição. Qualquer valor será de muita ajuda para continuarmos o nosso projeto. Nos vemos na próxima aula e tchau.